E aí galera, olha nós aqui de novo, porque fim de semana vai ter trilha de novo galera! Salve, salve rapaziada, nossos amigos trilheiros! Agora nesse próximo final de semana, dia 18 e 19 de novembro, trilheiros de Teutonha, 18º trilhão, trilheiros de Teutonha, bora lá galera! Isso aí, faça sua inscrição antecipada, porque só tem 300 camisetas, 100 reais antecipada, com 1 kg de alimento, e 110 se não quiserem dar 1 kg de alimento. Bora fazer sua inscrição? Chegue já no sábado galera, com toda a turma, com a galera! Ampla área para acampamento galera, com toda a infraestrutura, vai ser top esse evento! Isso aí, motos e quadros, largadas às 8h30, muita coisa boa! Tem brinquedo para as crianças, muita coisa legal né Wanderlei? Isso aí rapaziada! Vem o DJ Nico e o DJ Mano galera! DJ Nico, balada do trilheiro, sábado à noite, e o Mano fazendo aquela largada, no domingo de manhã, bora lá, 80 km para nós acelerar! Isso aí, neutro, frutas, refrigerante, energético para os pilotos, bora lá! Chama a galera, que vai ter premiação em cerveja para os 3 maiores grupos galera! Só vem para Teutonha! E o desafio é novo, e vocês sabem né? Que nós, o Loucos por Trilha 71, vamos estar lá para fazer aqueles cliques, aqueles vídeos que vocês adoram! Vem para Teutonha galera, 18º encontro de trilheiros Teutonha, em Teutonha, Rio Grande do Sul, vem com o Loucos por Trilha 71! Bora lá acelerar! Isso aí, e nas antecipadas galera, vai ter uma suspensão do Gilvan! Maré, valvulação, Gilvan suspensões, bora lá galera! Isso aí galera! Valeu! E aí